oi e aí beleza a receitinha de hoje é fitness sim essa é a primeira receitinha do aventureira fixe pra você que quer comer uma gostosura mas não quer ficar com peso na consciência então a receitinha de hoje é pra você meu amor é cookie de chocolate fit então se você for novo por aqui ou nova chega se inscrevendo no canal que é só clicar aqui embaixo no botão inscrever-se e também já toca no sininho faz logo aquele novo combo da amizade deixa o meu like do amor que assim eu fico muito feliz combinado agora chega de conversinha e partiu receitinho a gente vai começar com duas colheres de sopa de pasta de amendoim ou pasta de amêndoa bem cheia generosa uma e duas acho pra ver essa colher aí e o nosso segundo ingrediente vai ser cacau em pó uma colher de sopa de cacau em pó em seguida a gente vai acrescentar duas colheres de sopa de açúcar mascavo ou de adoçante em pó uma e duas em seguida a gente vai acrescentar duas colheres de sopa de farinha sem glúten pode ser farinha de arroz farinha de amêndoa de coco eu tô usando a farinha de amêndoa uma e duas e o nosso penúltimo ingrediente é uma colher de chá de essência de baunilha que é opcional mas daquele tio blau especial e agora é só mexer 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 fica uma massinha bem durinha então mexe devagar para ficar tudo junto e misturado fofalé já que a gente está com esta proposta de fazer esse quadro fitness no canal me conta aqui em baixo o que você quer ver qual receitinha fitness qual receitinha saudável você quer ver aqui no canal beleza comenta 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 que eu gosto de conversar com vocês ah e outra coisa se você não me segue no instagram segue lá poxa é a roupa aventureira da cozinha também combinado quando já estiver mais ou menos misturado você vai acrescentar uma colherzinha de café de fermento em pó fermento químico para bolo mesmo vai no mexe 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 misturando tudo muito bem por ser a peruca para não para não para não já vai molhando assim que a massa tiver toda juntinha misturada bem homogênea ela fica assim ó bem pesadinha tá vendo aí a gente vai fazer bolinhas com a ajuda de uma colherzinha a gente pega assim ó pelo menos essa quantidade tá bom e aí eu vou ter aqui ó agora só levar nossos biscoitinhos fitness pra assar a 180 graus celsius por mais ou menos aproximadamente 20 minutinhos e olha só quem tá pronto assim ó nosso cookie de chocolate fitness olha que lindo tá vendo ele fica bem sequinho assim ó e você tem que esperar esfriar beleza que delícia eu só acho que você tem que compartilhar esse vídeo com as amigas não é só com as amigas fitness não tá porque ninguém mas ninguém nesse mundo vai acreditar que esse qualquer fitness de tão gostoso que ele fica agora chegou a hora da maldade de fazer passar muita mancha muita vontade então você já sabe que esse é o canal aventureira da cozinha que eu me chamo lana e por hoje é só um super beijo e até o próximo vídeo tchau tchau